Pula aqui na obra Olha como é que está o movimento com os meninos aqui Uai, irmão! Você dá um pulo na obra? É bom banho ou não? Como é que é? Não fica no último banho ou não? É para dar um pulo na obra? É profície, é profície Como é que eu não dou esse trabalho aí? Hã? Como é que eu não dou esse trabalho que você está fazendo? É que contém aí ou não? Nossa cidade Tá bom, né? Chegou o Eduardo aqui Olha, rapaz! Está ficando bonito, hein? Está aqui Senão parece que é podre E aí 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 Ele está fazendo Estalação elétrica Na manta térmica A hidráulica Também já está pronta Hidráulica A fiação Já tudo Acabando já A fiação Aí Acho que quarta Ou quinta-feira Vamos fazer já o gesso Já Fazer o forno Do jeito A cb do menino A cb do menino